O reality show A Fazenda 15 estreia no dia 19 de setembro na Aracode e muitos se questionam se o valor recebido pelos famosos vale a pena. Neste ano, 20 celebridades farão parte do elenco da atração e estes 20 nomes ganham um cachê de R$ 80 mil. Além deste cachê, que é recebido em três parcelas, todos os peões Wiesbem um valor de R$ 1 mil a cada prova que possua patrocínio de marcas dentro do programa. Desde o ano passado, o reality rural possui um metaverso, um ambiente virtual onde os famosos têm os seus próprios avatares, que também é usado para fechar publicidades. Com este metaverso, os peões do reality ganham R$ 500 a cada ação realizada por lá. Vale lembrar que o metaverso foi um fracasso em 2022 e poucas inserções aconteceram por lá, mas neste ano, a emissora promete fazer este mecanismo dar certo. Vamos aguardar!